Bem-vindo, Taurus! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 30 de agosto de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Uma energia doce, porém sensível, flui através do coletivo hoje, querido touro, quando a lua entra em peixes e em sua 11ª casa solar. O desejo de ajudar os outros ou enriquecer a comunidade entrará em jogo, fazendo com que você invista emocionalmente nas pessoas que encontra e na sua vizinhança. Apenas lembre-se de implementar limites saudáveis quando Saturno se tornar ativo esta tarde, especialmente se você começar a se sentir aproveitado ou emocionalmente esgotado. Um burburinho paira no ar esta noite, quando a lua cheia enfeita nossos céus, pedindo que você examine suas relações com questões sociais, política e dispositivos eletrônicos. Seu poder de concentração e percepção está no auge agora e isso torna ainda mais sensível às pessoas ao seu redor e à sua situação. Isso ajudará a consertar qualquer violação passada. Você pode entrar em contato com alguém de quem está afastado. Este é um bom momento para compensar as diferenças, mesmo que envolva alguns momentos estranhos. Você convidou alguns amigos para uma celebração esta noite, touro? Se sim, seus convidados vão mantê-lo animado. Está tudo bem. O dia está repleto de amor e alegria. Entretê-los é a sua maneira de expressar sua apreciação. Se você estiver envolvido romanticamente, você e seu parceiro poderão comemorar em particular depois que todos os visitantes partirem. Relaxe, deixe-se levar e aproveite sua festa. Os céus estão se unindo em alguns alinhamentos incrivelmente belos hoje. Embora cada signo desfrute dessa recompensa até certo ponto, você estará mais focado no trabalho do que a maioria. A lua intuitiva está se movendo através de sua ambiciosa décima casa de objetivos profissionais e sucesso profissional. E ao longo do dia ela estenderá a mão pelo céu para o planeta de ação Marte, atualmente acampado em sua sexta casa de trabalho e rotina. Sob esse tipo de alinhamento, você definitivamente deveria se sentir profissionalmente e ter muita fé em qualquer projeto em que esteja trabalhando. Não ligue porque há sucesso a ser alcançado e, pelo que parece, ele está apenas esperando que você venha buscá-lo. Você está um pouco mais ambicioso hoje, querido touro, embora possa se sentir um pouco disperso em seu foco hoje. Modificar e refinar as coisas pode funcionar bem. As energias de hoje são poderosas para romper atitudes negativas e inibições. Emocionalmente, você está preparado para fazer as coisas hoje, e uma das coisas que você reconhece é que a desordem e o apego excessivo podem levar ao desperdício. Você fica feliz em agir se sabe que isso melhorará a sua vida. Fazer mudanças no estilo de vida é especialmente favorável. É também um momento de espírito romântico ou de descobertas criativas. Uma ruptura com o passado pode libertar o seu pensamento e abri-lo para novas oportunidades. Você pode encontrar novos canais para se divertir e se expressar de forma criativa ou divertida. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Quem esteve ao seu lado, touro? Os últimos seis meses foram sobre networking e suas aspirações. Você pode ter aumentado sua rede profissional para trabalhar com novos indivíduos ou para aumentar seu envolvimento em suas contas profissionais de mídia social. Com isso, você pode ter notado uma diferença em quem apoia o seu crescimento como profissional, principalmente se você fez um progresso significativo com um sonho. Agradeça por quão longe você chegou em seus objetivos durante a lua cheia em peixes. E não tenha medo de dispensar colegas que não o apoiam. As coisas podem estar um pouco difíceis, mas você tem potencial para resolver tudo de uma forma que seja benéfica para você no futuro. Tente não permitir que pensamentos negativos tomem conta de você. Quanto mais você respirar, sentar e analisar a distância, melhor se sentirá no geral. Discutir planos e opções com outras pessoas pode ser muito útil. Quanto mais você falar sobre o que o incomoda, melhor você aceitará as coisas e maior será a probabilidade de encontrar boas soluções. Números da sorte Seus números da sorte para 30 de agosto são 14, 25, 36, 9, 7, 28 Amor diário Uma gloriosa lua cheia, uma lua azul, está pairando no céu noturno como uma poderosa carruagem, touro. Ele ressourará das profundezas do signo aquático de peixes. Isso criará uma aura encantadora hoje e nos próximos dias. Peixes é conhecido por sua conexão mística, espiritual e romântica com o universo. Este seria um excelente momento para se conectar com amigos, conhecer novas pessoas ou organizar um evento. Se for solteiro, tente conhecer um indivíduo único e criativo por meio de sua rede ou até mesmo experimente namoro online. As estrelas estão a seu favor para prazer e alegria. A lua está em aquário e na sua décima casa hoje. Isso está trazendo foco para o aspecto público e externo do seu relacionamento. A imagem que você apresenta ao mundo da sua parceria romântica é um retrato preciso da realidade dela? Estamos tão condicionados a esconder do mundo exterior as partes negativas ou mais difíceis de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos. No entanto, pode haver algo incrivelmente catártico e curativo quando somos honestos com o mundo sobre as coisas pelas quais estamos passando em nossas conexões íntimas. Isso fornece a você e a outras pessoas a capacidade de se relacionar e oferecer possíveis informações úteis sobre o que você está vivenciando. No trabalho Você se sente naturalmente atraído pelo poder e pela autoridade e isso sempre o fez trabalhar de maneira muito focada. Todo o seu trabalho pode dar frutos hoje, mas você deve ser paciente e aguardar a hora certa. Também é necessário manter a mente aberta no local de trabalho. Não seja opinativo ou crítico e você se dará muito melhor com todos no trabalho. Você está em contato com o seu chamado? Isso é algo para se perguntar hoje, já que a lua está em aquário e na sua décima casa de carreira. Muitas vezes as pessoas passam a vida trabalhando sem pensar em um trabalho que não as satisfaz, que não dá à sua alma a sensação de que está exatamente onde deveria estar. Se essa é a sua situação atual, o que você pode fazer para mudar isso? Mesmo que você não consiga transformar sua vocação em seu trabalho diário, pratique-a como um hobby paralelo. Qualquer coisa que você se dedique acabará por florescer e se tornar sua realidade, mesmo que não pareça exatamente com o que você deseja. Saúde Você pode examinar minuciosamente as mudanças que precisa incorporar em seu estilo de vida e hábitos alimentares para alcançar uma saúde melhor. Faça caminhadas pela manhã e à noite para respirar um pouco de ar puro. Isso aumentará a circulação sanguínea em seu corpo, minimizando assim as chances de derrames cardíacos. Você pode se sentir mais argumentativo do que o normal hoje, touro, especialmente se sentir que alguém está testando sua liberdade ou independência. Encontrar harmonia o ajudará a se sentir mais paciente e calmo hoje. Yoga irá ajudá-lo a infundir equilíbrio e energia amorosa em sua mente-corpo. Xunjite é uma pedra milenar com propriedades curativas que alivia o estresse, protege o espírito e desintoxica a energia. Leve um pedaço de xunjite no bolso esquerdo para estimular o crescimento e harmonia hoje. Os abacates são carregados com gorduras saudáveis, fibras, potássio e vitamina C. Este é um dia excelente para guacamole com pão árabe, pepino e pimentão vermelho para mergulhar. Família e amigos A paixão está na ordem do dia. Você surpreenderá seu parceiro com um gesto extravagante e romântico e será recompensado por isso. Você se sente muito generoso hoje, tanto nas despesas quanto no ato de amor. Sua natureza generosa evocará uma resposta apaixonada e doce de seu parceiro. Prepare-se para desfrutar de um dia comum que se torne especial devido ao seu esforço. Existem algumas vibrações incrivelmente maravilhosas e lindas ecoando por todo o céu agora, e embora cada signo esteja aproveitando essa energia de uma forma ou de outra, parece que os planetas estão encorajando você a usá-la para sua vantagem profissional, em vez de qualquer coisa a mais. Matizado A lua intuitiva está em sua décima casa de sucesso profissional e ambição de longo prazo, então não seria nem um pouco surpreendente se você estivesse com vontade de trabalhar em um projeto que poderia render muito no longo prazo. Ao longo do dia, ela cruzará o céu em direção ao planeta Marte em sua sexta casa de trabalho e bem-estar. Compatibilidade No trabalho escorpião Apaixonado capricórnio Com sorte sagitário Sua cor da sorte hoje Preto Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!